Levante as suas mãos ao Senhor Se Adão não tivesse pecado Você hoje estaria no Éden E mesmo assim Jesus Cristo seria o teu Senhor Como Adão pecou Hoje você não está no Éden Mas Jesus não é apenas o teu Senhor Ele é também o teu Salvador E hoje você não está no Éden Mas você está na igreja Diga, eu estou na igreja E a igreja é o Jardim de Deus As vezes você vai andando pelo jardim Encontra alguns espinhos Mas o espinho não faz o jardim Deixar de ser jardim Você que se afastou da igreja Por causa dos espinhos Saiba Que os espinhos fazem parte do jardim E os espinhos são necessários Para nos ensinar onde colocar as mãos E onde não colocar as mãos Vire para a pessoa do seu lado e diga assim Você está no jardim? Você está no jardim? Aleluia! Adoramos, adoramos A Jesus, o nosso Salvador Levante as suas mãos a Ele Adoramos, adoramos Ao Cordeiro que por nós se ofertou Adoramos, adoramos A Jesus, o nosso Salvador Adoramos, adoramos Ao Cordeiro que por nós se ofertou Todo joelho Todo joelho há de se dobrar Toda língua há de confessar Jesus Cristo é o Senhor dos senhores Senhor da minha vida Todas as nações hão de se prostrar Ante o trono do juízo do Senhor Mas todo aquele que humilde o aceita Não entrará em juízo Será salvo para sempre Adoramos, adoramos Adoramos, adoramos A Jesus, o nosso Salvador Adoramos, adoramos Ao Cordeiro que por nós se ofertou Adoramos, adoramos Adoramos, adoramos A Jesus, o nosso Salvador Adoramos, adoramos Adoramos, adoramos Todo joelho há de se dobrar Toda língua Toda língua há de confessar Jesus Cristo é o Senhor dos senhores O Senhor dos senhores Senhor da minha vida Todas as nações hão de se prostrar Ante o trono do juízo do Senhor Mas todo aquele que humilde o aceita Não entrará em juízo Será salvo Aleluia Receba a salvação Será salvo A... Aleluia 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 Todo joelho há de se dobrar Toda língua há de confessar Jesus Cristo é o Senhor dos senhores Senhor da minha vida O Brasil há de se prostrar Ante o trono do juízo do Senhor Mas todo aquele que humilde aceita Não entrará em juízo Será salvo para sempre Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Você sabe por que uma pessoa é salva? Porque o Espírito Santo entra dentro dela Nesse momento Qualquer lugar do mundo Essa pessoa que está nos escutando Que ainda não é salva O Espírito Santo vai entrar dentro dela A salvação vai entrar dentro dela Estenda as suas mãos Feche os seus olhos com fé Deixa o Espírito Santo te levar Aos quatro cantos desta nação Deixa o Espírito Santo te levar Em outra nação Qualquer pessoa que ouvir essa canção Vai receber a tua ministração Libera a vida de Deus Libera a vida de Deus Levante a sua voz e libera a vida de Deus Comece a liberar a salvação Libera um toque de Deus A salvação está entrando dentro dele Dentro dela agora Coração começa a queimar agora Por causa da presença de Deus A salvação está entrando A salvação está entrando A salvação está entrando O Espírito Santo está entrando O Espírito Santo está entrando O Espírito Santo Libera 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 Cheima Libera Cheima Receba a salvação Receba a vida de Deus Dentro de você agora 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 Perdoados são os teus pecados Perdoados são os teus pecados Receba a salvação A salvação Aleluia Todo jeito há de se dobrar Toda língua há de se dobrar Jesus Cristo é o Senhor dos senhores Senhor da minha vida O Brasil há de se prostrar Ante o trono do juízo do Senhor Mas todo aquele que humilde aceita Não entrará em juízo Será salvo Será salva Será salva Para sempre Para sempre Não entrará em juízo do Senhor Não entrará em juízo do Senhor Não entrará em juízo do Senhor